What's up, professor? Eu sou o Teacher Jeff, o seu professor de inglês online E na aula de hoje eu vou te ensinar a dizer Não me decepcione em inglês Mas primeiro eu vou te ensinar a dizer Decepcionar alguém A expressão que você vai usar é Let someone down Let someone down Tá? Então vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos, ó When I was sent to prison I really felt I let my parents down Repita comigo When I was sent to prison I really felt I let my parents down Então, quando eu fui para a cadeia, né I was sent to prison Quando eu fui para a cadeia I really felt I let my parents down Eu realmente senti que decepcionei os meus pais Vamos ver outro exemplo aqui You will be there tomorrow You won't let me down again, will you? You will be there tomorrow You won't let me down, will you? Então, você vai estar lá amanhã Você não vai me decepcionar, não é? Então, agora Não me decepcione A expressão usada é Don't let me down Tem até aquela música do Beatles Don't let me down Vamos ver aqui um exemplo I'm going to give you another chance But don't let me down again I'm going to give you another chance But don't let me down again Então, eu vou te dar uma outra chance Another significa uma outra But don't let me down again Mas não me decepcione de novo Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seu amigo E deixe seu like Bye-bye